Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero explicar como fazer para copiar chave aleatória da caixa econômica para receber PIX. Você que não está a fim de cadastrar a chave PIX na caixa e quer receber PIX apenas de vez em quando, então o melhor é usar a chave aleatória. E como que você vai fazer isso? Como que você vai copiar a chave aleatória e compartilhar ela depois? Vamos lá, vou abrir aqui o app da caixa, vou acessar a minha conta da caixa pelo celular. Ok, fiz aqui o login na minha conta da caixa, estou aqui no aplicativo e para me copiar a chave aleatória e depois compartilhar ela, eu vou selecionar aqui na página inicial a opção PIX e eu vou clicar aqui em PIX. Aí é o seguinte, eu vou selecionar minhas chaves e gerenciar. Aí abri essa página aqui e eu vou copiar a chave manualmente, eu vou clicar aqui sobre ela e copiar. Aqui eu copio a chave, beleza, e depois eu posso estar colando aí e para compartilhar. O que eu vou fazer? Eu clico aqui em compartilhar e aí vai aparecer aí os locais por onde eu posso estar compartilhando. WhatsApp, Facebook, enfim. E como eu copiei, depois é só eu colar, só para mandar para alguém, depois é só você colar a chave ou para você mesmo, enfim. Então, assim que você copia a sua chave no app da caixa aí, uma dica aí para quem não está afim aí, para quem não está disposto a cadastrar a chave PIX, que dá prioridade para outra instituição bancária. Então é só essa dica aí, para quem não sabia, qualquer dúvida deixa um comentário aí que eu estarei respondendo. Eu espero que o vídeo tenha ajudado, se ajudou deixa um gostei, isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então é isso, um abraço e até a próxima. Fui!